E aí galera do YouTube, e aí? Tudo bem? Hoje estarei dando continuidade à série de eu fazendo o jogo para Game Jam do Fusil Makers. Se você não sabe do que eu estou falando, vocês podem ver os primeiros vídeos onde eu estou explicando sobre essa Game Jam. A gente tinha feito, acho que sim, a parte do jogo, né? Cadê o jogo? Aqui, ó. Então, enquanto eu não estava gravando, eu decidi já adiantar bastante coisa aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Decidi já adiantar algumas coisas, porque a Game Jam tá faltando o quê? Agora faltam oito dias para ela acabar, então eu tenho que adiantar. Por isso que eu não fiz vídeo, porque às vezes demora muito para eu fazer com o vídeo, então eu decidi já fazendo enquanto eu não estivesse gravando. Vou explicar o que eu fiz. Antes disso, eu vou mostrar também aqui o menu. Eu modifiquei o menu, já deixei mais bonito. Mais ajeitado. A tela de opções, que é a tela de loja. E eu mudei agora a tela de opções, na verdade é isso aqui, ó. Não, não é isso aqui, é essa aqui, ó. Essa é a tela de opções. Essa é a tela de como jogar. E essa aqui é a loja. Esse aqui é o jogo. Depois desse vídeo, eu estarei postando um vídeo de eu testando esse jogo e postando no YouTube também. Porque eu já falei que a parte executável do jogo não roda na gravação que eu faço, então eu tenho que fazer um vídeo separado na parte que eu vou mostrar o jogo em si. E aqui eu vou mostrar algumas coisas, as alterações que eu fiz. Ó, primeiro eu coloquei o título aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse é a fuga de record. Eu coloquei aqui em cima no topo. Eu usei o string, que se você for ver o string, é essas letras aqui, ó. E aqui, ó, eu troquei. Porque se você for ver os vídeos anteriores, vocês vão ver que quando eu colocava o mouse em cima do botão, o botão ficava vermelho. Certo? Aqui o que eu fiz? Eu fiz... Se o mouse, por exemplo, está sobre o botão 1, a string do botão 1 vai estar vermelha. E se não estiver, a string do botão 1 vai estar preta. A mesma coisa pros outros, só se o botão 2... Se o mouse estiver sobre o botão 2, a string do botão 2 vai estar vermelha. Se não estiver, vai estar preta. E tá a mesma coisa com isso aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Se eu clicar no primeiro, vai pro jogo, que é o jogar. Se eu clicar no segundo, vai ter três opções. E se eu clicar no terceiro, ele vai finalizar o jogo. Aí ele senta aqui tudo preto, viu? Deixa eu ver aqui, é... Aqui, ó. Eu coloco o mouse sobre esse aqui, o botão jogar. A letra jogar vai estar em vermelho, não vai ser o botão. Porque se você for ver o protótipo anterior, que eu postei um vídeo de eu mostrar o protótipo... É... você vai ver que quando eu ponho o mouse sobre o botão, o botão fica vermelho. Aqui é as letras. É... a gente vai pra tela de... Deixa eu ver qual... a tela de opções. Aqui eu coloquei três botões. Eu coloquei o botão como jogar. Eu coloquei o botão loja. E eu coloquei o botão voltar. Aqui é o negócio de eu colocar o mouse por cima. E só a letra ficar colorida, que ela vai ficar vermelha. É a mesma coisa dos outros, do anterior. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. O mouse está sobre o botão. E não está sobre o botão. Quando ele estiver sobre o botão, o RGB, que é a configuração de cores, que é red, green e blue. É que, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu já dar um exemplo aqui. Ó, a entite. Não. Eu vou mostrar como é que faz, ó. Eu venho aqui, com o botão direito. Set color of test. E aqui, ó. Eu vou escolher o vermelho, por exemplo. Aí, tá bacana, 255. Porque eu escolhi o vermelho puro, entre aspas. É, puro. Porque ele não tem nenhum tom de verde ou azul. Deixa eu ver. É uma coisa para os outros aqui. Aí, nesse aqui, quando eu clico no botão como jogar, eu vou para o próximo frame. Que é aqui, ó. Ou como jogar, que é o próximo frame. Na loja, eu vou para a tela de opções, que eu ainda não renomeei. Vou renomear agora. Aqui, ó. Eu vou renomear como loja. Loja. Pronto, ó. Ele vai para a loja. E, é... Quando eu clicar em qual? E quando eu clicar isso aí, eu vou voltar para o menu inicial. Ou seja, cadê? Quando eu... Não é esse aqui, não. É essa. Quando eu clicar nessa tela. Nesse botão. Nesse botão aqui. Eu vou para a tela de como jogar. Quando eu clicar nesse botão, eu vou na tela de loja. Quando eu clicar nesse botão, eu vou voltar para o menu. Eu vou aqui no como jogar, que é mais fácil. É... Como jogar. Eu coloquei... É, eu coloquei de um jeito bem chato, mas simples de fazer. Nesse caso, eu só usei string, counter e... Qual o nome botão? É, o Active. Usei como botão. Usei os botões como Active. É a mesma coisa. Olha, em todos os botões, é quando eu colocar o mouse sobre eles, eles vão ver de uma maneira. Só que aqui, ele... É do mesmo jeito que eu fiz o primeiro protótipo. Ó. Ele vai mudar a animação aqui. Porque aqui não é uma letra, não tem como mudar a cor de letra. Então, aqui é uma animação. Viu? O frame 1 tá amarelo, o frame 2 ele tá vermelho. Quando o mouse estiver sobre um dos botões, um desses dois, ele vai estar vermelho. Por exemplo, eu tô com o mouse em cima do botão 1. O botão 1 vai ficar com a seta vermelha. Quando eu não estiver com o mouse em cima do botão 1, a seta vai estar amarela. Aí, eu coloquei essa variável aqui, ó. Esse número aqui, ó. Ai, caramba. Esse número aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar um... Não sei se vocês estão vendo. Esse número aqui, ó. É uma variável. A variável parágrafos. Porque o que acontece? É... Eu venho aqui no string, ó. Isso aqui é um string aqui. Porque eu não lembro que é string, ó. É esse aqui, ó. Esse ABC. É um string. E o que acontece? Eu venho aqui pro canto inferior esquerdo e vou em... Acho que não é aqui. Cadê? É settings? Não. É settings. Que é configurações. E aqui, ó. Se você ver, tem um número de parágrafos. Tá vendo, ó. Aqui, ó. No canto inferior esquerdo. Olha aqui, viu? Essa tela aqui. É o parágrafo 1. Ó, tá vendo? Ó. Seu objetivo é ajudar a Ica a fugir de uma prisão com seu pai dedo. Olha lá o que tá escrito, ó. Seu objetivo é ajudar a Ica... Aqui nesse... Nesse aqui, ó. Tá vendo? É... Seu objetivo é ajudar a Ica a fugir de uma prisão com seu pai dedo. É o que tá escrito aqui, viu? E aqui tem um parágrafo 1, o parágrafo 2, o parágrafo 3, o 4 e o 5 e tal. O que acontece é que... Tá, tipo... Como eu vou selecionar esse parágrafo? Eles vão... Eles, tipo... Vai ter um tempo e eles vão ir ou... Não. Você vai ter que programar. Por isso que eu usei aquela variável. Por exemplo, quando eu clicar no botão da direita... Não. Isso aqui, quando eu pôr... Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quando eu clicar no botão da direita, é... Ele vai adicionar 1. O Aquele número 0 vai virar 1. Se aquele número 0, sei lá, for 2, ele vai ser 3. Se ele for 4, ele vai ser 5. Se ele for 1, ele vai ser 2. Entendeu? Ele vai sonar 1. E se eu clicar no botão esquerdo, ele vai tirar 1. Ou seja, é quase... É... Tipo, quando eu tenho o valor 4... Quando eu clicar no botão esquerdo, eu vou ter 3. Quando eu clicar no... É... No botão esquerdo, quando eu tiver 3, eu vou ter 2. Quando eu clicar no botão esquerdo, quando eu tiver 2, eu vou ter 1. E assim por diante. Aí, eu coloquei uma limitação. Que quando você clicar no botão direito e ele for menor que 4, ele vai adicionar... Ele vai adicionar 1. Porque eu só tenho 5 parágrafos. Não, eu tenho... Não, eu tenho 4 parágrafos. 4. Ou seja, quando eu chegar no quarto parágrafo, ele não pode mais adicionar. Se eu tirar esse... Esse... 0 menor que 4, que é o counter. Ele vai continuar até o infinito. Que nem eu falei no vídeo lá das... Da loja que eu fiz. Que eu falei que eram as opções e agora é a loja. Então, é a mesma coisa. Ele... Eu tenho que colocar o limite. E ele vai ficar invisível também. Não, ele vai reaparecer quando eu for menor que 4. Mas quando eu for igual a 4, ele vai ser... Ele vai ficar invisível. Aqui, eu coloquei. Aqui, ó. Viu? Eu vou ficar invisível. Aí, eu coloquei quando eu for igual a 3, eu vou ficar invisível. E aqui, uma coisa... O botão... Qual o botão? Ah, é o botão esquerdo. Eu tenho que colocar o limite nele. Por exemplo, se ele for maior que 0. Porque se ele for igual a 0 ou menor, ele vai continuar subindo aí. E o primeiro parágrafo foi o 0. Então, eu tenho que colocar esse limite. Quando ele for igual a 0, ele vai ficar invisível. E quando ele for igual a 1, ele vai ficar... Ele vai reaparecer. Ele vai ficar visível. E eu não preciso, tipo, ah, colocar, tipo, ah, ele tem que ficar visível pra todos, não. Porque, ó, quando ele... Ele, se o 1 ficar visível, ele... Aqui, ele não tem nenhuma condição contrariando depois de 1, viu? No 2, no 3, no 4, ele vai ficar visível também. Porque o 1, ele vem antes do 2, então... Ah, vai que o 1 vem antes do 2, né? Deixa eu ver o que mais. Aí, eu vou mostrar pra vocês depois o que acontece. Que é aqui, né? Que eu vou postar o vídeo do jogo. Do protótipo, né? Ah, é. Por exemplo, se o número do parágrafo, que é o counter, foi igual a 0. Cadê? Aqui, ó. Eu venho na string. Na string 2. A string 2 é essa aqui, ó. Tá vendo? Cadê? A string 2 é essa aqui. Porque a string 1 é esse botão de sair, ó. A string 1 é esse botão de sair. A string 2 é esse string com parágrafos. Eu venho aqui, quando o valor for 0. E ele vai display parágrafo 1. Ele vai selecionar o primeiro parágrafo, que é o 0. Aqui, ó. Viu? Na verdade, é 1, é. Não, é 1, é confundir. Pois é, vou fazer aqui, ó. É. A gente vem aqui em... Cadê? Cadê? Display test. Não, não é isso, não. Confundir, viu? Não é display, não. É, cadê? Parágrafo. Aqui, ó. 7 parágrafos. E aqui, ó. Por exemplo, como é o 0, ele é o primeiro. Então, o primeiro parágrafo. Quando ele for igual a 1, ele vai selecionar o segundo parágrafo. Quando ele for igual a 3, ele vai selecionar o quarto parágrafo. E assim por diante, que é até o quarto, que é o último. Que ele vai selecionar o quinto parágrafo. Ou seja, aqui agora explicado na prática. Se eu recargo o cartão direito, eu vou selecionar 1 para esse número. Quando esse número for 1, ele vai pegar o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo. Quando eu clicar outra vez no botão direito, ele vai selecionar mais 1. Ou seja, esse número vai ser 2. E eu vou pegar o terceiro parágrafo. Não, é o terceiro. E aí, por exemplo, quando eu botar esquerdo, ele vai tirar 1. Ou seja, eu vou voltar para o parágrafo anterior, que é o segundo, já que ele vai estar com... É, vai ser o segundo. É, praticamente isso. E tem o botão de sair para voltar com o menu inicial. Deixa eu ver agora qual eu vou apresentar a loja. É, a loja... Eu já mudei... Eu já coloquei os gráficos aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu beber um pouco d'água. Pera aí. Vai lá, cansa. É... Aqui, ó. Tá vendo? Eu já coloquei uns desenhos aqui nos objetos. E se você ver, eu clonei os objetos, né? É, eu falei já no último. É que eu tô confundindo com o outro vídeo que eu fiz. Aqui é o Dédalo. Esse é o Dédalo. É o objeto 1. O objeto 2 aqui, ó. A catapulta. É, o desenho pode não estar muito bom. Eu tentei fazer o melhor. A catapulta, acho que... Dentro de tudo, acho que a catapulta ficou mais quente. Porque é algo bem grande, então é bem difícil de fazer. Eu enxerguei um pouco chato, mas... O objeto 3, que é os balões. Acho que os balões ficou até bom. É, o objeto 4. A pena. Que eu gostei. E o objeto 5, a moeda. Eu me lembro que eu falei... Que... Um era as asas, né? Que era pra fazer as asas aparecer no campo. E a outra... Não, é uma as asas era pra deixar o ícone mais rápido e... É mais rápido, né? E acho que ninguém pôs uma... Quanto o... Esse aqui era as penas, né? Não era as asas. Ou seja, o lugar da moeda era pra ser as asas. E esses asas, na verdade, é as penas. E tirei as asas e coloquei a moeda porque eu acho que ficaria melhor. Aqui, ó. Tá vendo em cima, ó. Esse nome aqui, ó. Dead. Então, isso aqui é uma string. Isso aqui é uma estrela, por exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, vai a moeda. Eu up a moeda, que aqui eu tenho um botão de up. Eu up a moeda. Eu up a moeda, eu vou ganhar uma estrela. Eu up a moeda pro nível 2. Eu vou ganhar duas estrelas. Calma. Duas estrelas. Eu up a moeda mais uma vez. É três estrelas. Eu não sei se eu vou parar no nível 3 ou no nível 4. Porque se eu for parar no nível 3... Então, ao invés de colocar três estrelas, eu vou colocar a max. Pra eu mostrar aqui, eu cheguei no máximo. Fechou. Aqui, viu? É, temos um botão direito e esquerdo. O preço, que vai mostrar o preço de quanto você deve pagar pra evoluir um item. Que eu vou fazer ainda, eu não fiz. Essa parte eu acho que é mais difícil e chato, mas... Eu posso tentar fazer, eu vou tentar fazer, né? Eu já fiz, eu já programei. É, compra, salvar e carregar. Eu pretendo fazer esse off e mostrar pra vocês, porque... É um trabalho do caramba, então... É, eu não vou conseguir explicar muito bem se eu tiver a fazer ao mesmo tempo. Deixa eu ver. É, o botão de open, né? Que eu falei que é pra clicar pra melhorar. Esse botão azul aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Então, é o botão de informações. Quando você clicar nele e tiver um objeto... É, ele vai mostrar a informação do objeto e o que acontece se você melhorar o objeto. Aqui, ó. Que agora, ó. Viu, a mesma coisa lá do counter. Por exemplo, quando o counter for zero... Calma aí, deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se tem... Tá. Tá, aqui, ó. Para aqui, ó. Quando o counter for zero... É, ele vai ficar invisível. Porque ele... Ele só subtrai, então não faz sentido deixar visível. Assim, quando o counter for quatro, o botão direito vai ficar invisível também. Só que eles vão reaparecer nos outros. Deixa eu ver agora. Quando o counter for zero... Aqui vai aparecer o dedo e o resto dos materiais vão ficar invisível, viu? Aí, quando o objeto for um, o dedo vai ficar invisível e os outros objetos vão ficar invisíveis. Não, a catapulta vai ficar visível. E os restos do objeto vão ficar invisíveis. Aí, quando for dois... É, o balão vai ficar visível e os restos dos objetos vão ficar invisíveis. Eu já expliquei isso no último vídeo, né? O que eu expliquei foi isso aqui que eu adicionei. É o parágrafo. Calma aí, tem dois. Deixa eu ver. Nomes, informa... Ah, tá, tá. É, eu vou explicar. Vou explicar os nomes também. O nome é essa parte aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui. Olha pro canto inferior esquerdo. Você estará vendo os parágrafos. E cada parágrafo tem o nome de cada objeto. Ou seja, quando o counterfall 0 vai mostrar o nome do primeiro objeto, que é o dentro. Enquanto o counterfall 1 vai mostrar o nome do segundo parágrafo, que é o nome da catapulta. E assim por diante. Que nem eu acabo de mostrar na outra tela lá de como jogar. É, tem o botão... É, os botões que eu falei, que é pra direita e só na esquerda, né? Subtrai, alimentação. No botão de sair, né? Não, esse é o de avançar. Ah tá, eu troquei. Eu tirei o de avançar. Eu tinha feito antes, era pra avançar. Era pra ir pro... Pro frame do jogo. Só que eu tirei isso. Eu ainda vou... Aqui, ó. Já vou tirar aqui, ó. Pronto, tirei. Eu mudei pra ele ir pro botão de upar. Ele... Você tem que ir pro melhor inicial. É, deixa eu ver. É... Tá, esse botão... Grupo de botões, deixa eu ver. Ah tá, 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 tá. É... É... Sabe aquele botão aqui, ó? Tá vendo? O botão... Cadê? Deixa eu ir lá pra lá. Deixa eu ir lá pra lá. Aqui, ó. Esse botão direito e botão esquerdo. Olha no canto inferior esquerdo. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei ele no grupo botões. Ou seja, quando o meu mouse não estiver sobre o grupo botão, o frame que ele vai ser o zero. Ah, vai ser o botão com a seta amarela. Quando o mouse estiver sobre um desses botões, é... É... O botão que estiver com o mouse em cima vai ficar com o frame 1. Ou seja, vai ficar com a seta vermelha. Aqui, ó. Cadê o frame? Aqui eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Frame 0, frame 1. E ele vai selecionar o frame. É... Deixa eu ver agora o que mais eu tenho pra falar. Aqui, esse aqui... Tá. Ah tá. Isso aí é o que nem mostrei na tela de menu. Pistachio frame. É... Set all counter. Ah tá. Calma aí. Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra explicar. Porque essa parte é diferente. Tá. Eu ia explicar essa parte agora. É... Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na tela o primeiro. Eu criei uma camada, tá vendo? Uma camada é como eu posso explicar de uma maneira simples. Sabe quando a gente tem um... Por exemplo. Eu não sei se alguém desenha, mas... A gente desenha um esboço. É como, por exemplo. Você faz um desenho. Aí um esboço, por exemplo. Aí você pega outro papel e põe por cima desse esboço. Pra fazer, tipo, sei lá. Arte final ou fazer outro desenho. É... O papel que tá aí embaixo é a primeira camada. E o papel que tá aí em cima é a segunda camada. Isso aqui, ó. Por exemplo, no jogo, tá vendo? Por exemplo, é... Aqui, ó. Deixa eu pegar isso. Quando... Quando... É... Eu fiz um desenho dele. É que tá muito grande. Então não vai dar pra ver aqui direito. E um botão X que é pra sair. É... Como eu disse. Eu vou mostrar isso na parte do lado da aplicação. Que eu posto hoje, eu acho. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. O que acontece? Aqui, ó. É display para grafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Deixa eu mostrar aqui já, ó. Essa string, ela vai ter a mesma coisa do dedo, os parágrafos. Tá vendo? Aqui, ó. Parágrafo 1, é o dedo. Parágrafo 2, é a catapulta. Parágrafo 3, é os balões. Aqui, no canto feliz de perder, ó. Tá vendo? As asas e as moedas. Cada um vai ter uma descrição. E o que acontece se você melhorar esse objeto, como eu já falei. Aí, uma coisa dos botões. Se você clicar no botão, ele vai alterar. Aí, você vai vendo. Tá aqui, ó. Por exemplo. É aqui que muda, né? É. Quando você for entrar nessa tela, o counter das informações, aqui, ó. Que eu coloquei o counter. Cadê? É isso. Não, esse dos objetos que aparecem. Aqui, o info2. O info2 é a variável que vai fazer isso aparecer ou desaparecer. Ou seja. Essa variável, ela aparece como zero. Aqui, ó. Start of frame, ela aparece como zero. Start of frame é no início do frame. Ou seja, quando eu carregar essa tela, esse número vai ser zero. Quando esse número for zero, aqui, ó. Info igual a zero. É. O botão azul, ele vai ficar visível. E a tela azul vai ficar invisível. E o x vai ficar invisível. E cadê? É. E as informações vão ficar invisíveis também. Quando a informação for igual a 1. Quando eu clicar no botão azul, o counter das informações, a informações vai ser igual a 1. Agora sim. Agora sim, quando as informações aqui, ó. O counter for igual a 1. O objeto azul ali vai ficar invisível. Aquela tela azul com o fundo branco vai aparecer na frente dos objetos. E o x vai ficar invisível. E as informações também, ó. A destruição das informações vai ficar invisível. E quando eu clicar no botão vermelho, ele vai ser tapazero. Ou seja, quando eu ser tapazero, ele vai ser essa condição aqui de cima, tá vendo? Que o botão azul vai aparecer. O botão aqui, ó. Essa aqui, ele vai adicionar essa condição. Quando eu clicar, quando eu fazer essa condição, ele vai adicionar essa condição. Quando eu adicionar essa condição, ele vai adicionar essa condição. Ou seja, é. É como se fosse um tipo de loop. Que dá certo. Deixa eu ver agora. Eu tenho que explicar. Ah, é o último. É o jogo. Nossa, eu já tenho tanta coisa pra explicar. Tá. Deixa eu ver. Vou explicar. Deixa eu ver como se fosse explicar tudo aqui. A César, você já viu o que eu fiz lá, né? A catapulta. A torre é decorativa. A torre, ela não vai ter uma função de verdade. Ela só, ó. Pra mostrar, ó. A catapulta tá em cima da torre. O Dedaloo e o Ikron vão fugir. Através da catapulta que está em cima da torre. Porque não vai sentir a catapulta que tá aqui no mar, né? Eu não sei se isso vai ser o mar ainda. Eu tô pensando em ser o mar. Não sei. É, aqui, ó. Eu não sei se vocês vão poder ver, ó. Tem a corrente de ar. Aqui, ó. Tá vendo? Que ela é bem pequena. Corrente de ar. É... A catapulta que eu falei, ó. Na verdade, ó. Tem três catapultas. Aqui, ó. Tem a catap... Eu vou mostrar. Espera aí. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Pronto. Viu? Tem três catapultas. Uma sobre a outra. Tem a catapulta 1. A catapulta 2. E a catapulta 3. Quando você... É... Melhorar a catapulta uma vez. Você vai ficar com essa catapulta. Quando você deixar a catapulta no nível 2. Você vai ficar com essa catapulta. E quando você deixar a catapulta no nível 3. Você vai ficar com essa catapulta. A diferença dessas duas é a corda, tá? A catapulta 3 tem uma corda vermelha. Que eu achei mais maneiro. Que eu queria pôr uma diferença entre elas. É... Cadê? Aqui já subi aqui em cima, ó. Aqui, ó. A barra de energia e as penas do ícoro. Tá vendo? Não as penas do ícoro. É... A pena é pra ser um símbolo. Entendeu? Tipo, ah. Quando ele pegar essa pena. Vai encher essa barra de energia. É praticamente isso. É... Aí você fala, ah, tá. Mas... Então... Elas não tiveram que agrudar o ícoro? Se você for ver aqui, ó. No canto inferior esquerdo. Você vai ver que tem o Created State. E aqui, ó. Scrolling o Pitch. Scrolling é tipo quando a tela vai se mexendo. É... Follow to Frame. É... Seguir o Frame. Ele não vai seguir... Se eu colocar pra ele seguir o Frame. É... Ele vai passar direto. Deixa eu só fazer um teste aqui. É que vocês não vão poder ver, né? Mas deixa eu ver o negócio aqui. É rapidinho. Tá carregando. Tá demorando. É... Ele... Ele vai ficar... Ó. Se eu marcar essa opção. Ele vai ficar aqui nesse Frame. Tá vendo? Ele vai ficar aqui nessa posição. Nesse lugar. Mas se eu marcar esse Flow to Frame. Ele vai... Ele vai seguir... Esse quadrado. Por exemplo, é... Deixa eu abrir, tá? Tá vendo esse quadrado pontilhado aqui, ó? Tá vendo? Então aqui, ó. Pontilhado, pontilhado. Que nem o que eu falei antes. Tudo que tá nesse quadrado. Pode aparecer. No caso, quando eu for iniciar o jogo. Eles... Eles podem não aparecer. Porque... Eu coloquei pra eles... Pra câmera. Ficar focada... Aqui no início da catapulta. E quando a catapulta lançar o ícaro. Pra ficar focada no ícaro. Que é isso aqui, ó. Que eu ainda vou... Vou colocar as imagens do ícaro. O ícaro ainda é esse quadrado amarelo. Tá? É... O Quinted York que eu falei, né? Tem o Dédulo. Que ele vai ficar voando embaixo do ícaro. Que eu já vou explicar como. E voltando pra explicar sobre isso, né? Que eu já tava esquecendo. Aqui, ó. Follow to Framing. É... Ou seja. Esse quadrado é... Eu não sei explicar direito. Mas é como se... Tipo... Por exemplo. Eles tão aqui no canto superior direito. E como eles não estão seguindo o frame. Eles vão ficar aparecendo no canto superior direito. Sim. Eu até... Tipo... É... Quando eu iniciar o jogo. Esse quadrado. Esses quadrados aqui. E a pena. Eles vão ficar no canto superior direito da tela do jogo. O tempo todo. É como se eles se fixasse. É um pouco estranho. Mas... É interessante até. Você, por exemplo. Podia colocar pra... Pra eles ficarem numa certa posição. A distância do ícaro. Por exemplo. Ah, eles ficam a X... A distância X do ícaro. A distância Y do ícaro. Sempre. Você podia colocar assim também. Mas eu prefiro colocar assim. Porque é mais fácil, né? Mais prático. E eu sou um pouco preguiçoso. Então eu não vou fazer isso. E é. Porque se você tem o caminho mais fácil. E se ele é bom. Pega o caminho mais fácil. É uma lei. Pra mim é. Eu tinha feito a barra... A barra de... De... De força, né? O que acontece? Eu vou mostrar aqui, ó. É... Se você for ver no último jogo. No último jogo do protótipo. No vídeo lá que eu fiz o protótipo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Peraí, tá carregado. Tá. Água é bom. Bebam água. Tô voltando. Aqui, ó. Eu vou colocar um loop. Pra ele rodar direto. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá assim. Eu vou colocar 100. Não dá pra colocar 500, né? Eu vou colocar 100. Ele ficaria assim inicialmente. Indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Primeiro, eu não achei muito rápido. Mas o limite do que eu queria que te permitiu de velocidade é 100. Tanto que... O primeiro protótipo da barra era essa mesma imagem. Acontece que ela tinha mais frames. Então, a movimentação era mais suave. Mais um, então, era mais lenta. E isso fica ruim pra mim. Aqui não parece que passa dificuldade. Eu não sinto que eu posso clicar no botão verde fácil, fácil. E fácil, fácil, não, tá? Não tô zoando. Só vai ver como fica depois. E eu tentei fazer o quê? Quando ele ficar no frame da animação. Tipo, ah, ele ficou no frame da animação 2, 3 e 4. E você apertou o botão direito. Ele jogasse o ícone com certa força. No frame 1, que ele tá no verde. Pra chutar com mais força. No frame 5, que ele tá no vermelho, né? É pra chutar com menos força. Que o amarelo. Só que ele é muito errado, cara. Porque, por exemplo, se você colocar aqui, ó. Colocar ícone, aperte com o botão esquerdo, né? Que é o botão esquerdo. Com o frame sendo 1, 2 e 3, por exemplo. Ele só vai fazer isso quando o objeto tiver no frame 1, 2 e 3. Isso é impossível. Não tem como ele ter 3 frames ao mesmo tempo. Então, você coloca a condição O. Mas, é como se ele não detectasse. Mas, quando eu fiz isso, é como se ele não tivesse detectado. Então, nossa, mas essa foi a parte mais chata. Isso é o que eu queria muito sempre resolver. Então, eu acho que foi no limite. Não, foi isso aqui. Eu coloquei que quando ele tivesse, por exemplo, na parte amarela. Que é os frames tanto e tanto e tanto. Tipo, ah. Frame 2 e 3 é o amarelo. Frame 4 é o vermelho. E frame 1 é o verde, certo? Quando tivesse os frames. Que tivesse no verde, aqui estaria 0. Quando tivesse os frames que tivesse amarela. Aqui no. Desse aí, nesse número aqui. Nessa que seria variável. Estaria amarelo. Quando tivesse amarelo. Quando você colocasse. Lá na programação. Ah. A animação ficou no frame que está o ponteiro no amarelo. Esse seria 1. Quando você colocasse para quando tivesse vermelho. Esse seria 2. Só que deu muito errado também. Aí eu pensei no jeito mais simples. Eu falei. Ah, tá. Então, vou fazer um ponteiro aqui no click. E foi o que eu fiz. Que foi simples. Eu peguei. Eu peguei. Quanto é que tivesse? Eu peguei 3. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse. 4, 4. Não, 6. 6. Não entendeu porquê, ó. Tem o active vermelho. Que eu coloquei 3. Que ficou um pouco estranho aqui, né. Eu vou até, ó. Dá uma omitada nele. E aqui, ó. Também. Porque tem pouco do vermelho. Acho que... Calma aí. Eu tô conseguindo fazer merda, eu acho. Pera. Tá. Sobe esse. Tá. Eu... A gente vê nem se mexe no vermelho, né. Foi? Foi. Tá. Eu tenho o vermelho, o amarelo e o verde, ó. Tá vendo? É tudo active. É tudo active. Active esse objeto aqui, ó. Eu já mostrei aqui, ó. Tá vendo? É active. E tem o botão branco, que é um active também. Que eu tentei de cheiro de um pouco menor que... Aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouco menor que a área verde. Eu falei, é. Eu vou diminuir também. Porque quando ele vem, ele vem assim, ó. Isso fica ruim porque ele não pega direito. Não, ele pega só que ele pega muito fácil, né. Ele pode jogar o verde muito fácil. Ao mesmo tempo que não. Então, eu deixei assim. Eu deixei aqui em cima, né. O que acontece? E eu coloquei esses dois objetos. Um com uma cena pra lá e um com uma cena pra cá. O active 5 e 6. Eu nem dei nome porque... Preguiça. Achei que eu sei a função deles, então tá aqui, mas... É, isso aqui, ó. Esses... Esses aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui? É praticamente um movimento de um inimigo de plataforma. É praticamente isso. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar no botão no active branco. Aqui, ó. Olha pro canto inferior esquerdo da janela. Aqui, ó. Tá vendo? É, eu venho aqui no movimento Bounce Ball. E eu venho aqui, ó. Em internal direction. Ele, ou seja. O Bounce Ball é, tipo, sabe quando... Como pode dizer? É, é Bounce Ball quando ele pegava todas as direções. Todas. É, tipo, sabe quando... É, eu não sei quem era nessa época, mas quando a TV... Você deixava... É, a TV... É... Por exemplo, a TV não tava em nenhum canal. Ou ela tava desligada... Não desligada, tipo, da tomada ou do botão. Tipo, você conecta um negócio de DVD... Vai pra tela de DVD, só que o DVD não tá ligado. Ou você deixa o DVD pausado por muito tempo. Aí vai ter uma bolinha bater de uma tela pra outra. Tipo isso. O movimento pausa. Ele pode ir pra todas as direções. Tipo uma bolinha de ping-ball. Só que... Ai, que sono. Só que... É... A bolinha de ping-ball, ela tem mais precisão. O Bounce Ball é todo desorganizado. Só que nesse caso aqui, ó. Eu coloquei pra ele se mover só pra esquerda e pra direita. Aqui, ó. Aqui, ó. Com uma velocidade de 100. E... A gente vai discutir essa velocidade. Aqui, ó. Eu coloquei uma variável... Não, não foi nessa. Foi, foi. Cadê? Não, não foi. Tá, eu acho que foi em outro lugar, tá. Depois eu vou ver. É... Ah, tá, tá. Foi, foi, foi. Acho que era a catapulta. Deixa eu ver. Não, peraí. Depois eu vejo. Eu vou mostrar aqui. Tem uma variável que eu mudei porque não tava ajudando o negócio. Acho que foi lá do ícone. Deixa eu ver. Sim, foi lá do ícone. Ó, viol. Vocês vão entender porquê. Tá, é... Cadê? O que eu falei? Ah, tá. O movimento pausa vai pra esquerda e pra direita. Sabe os comba do mar. Então, os comba eles vão pra esquerda. Aí vem... Aí, o que acontece? Eles vão pra direita depois, certo? Aqui, ó. Por exemplo, quando ele tiver... Pode iniciar tudo pra esquerda quanto pra direita. Aqui, eu nem sei pro lado desse movimento. Peraí. Acho que pra direita, é. Deve ser pra direita. Acho que não. Acho que pra esquerda, é. Tá. Não, é pra direita, pra direita. Já fiz o teste. É... Se, por exemplo, ele move pra direita. Essa batalha... Como ele vai mudar de direitação? Quando ele bater nesse bloco, ele vai bater nele. Vai ter uma colisão. E quando ele bater nele, ele fala... Olha, eu vou ter que mudar de lado. Então, ele pega o outro lado. E vai, ó. Vai até... Porque não tem nada impedindo ele, viu? Aí ele bate nesse bloco. Que eu use daqui, de certa forma, ele impede ele. Ele faz ele... Ele voltar pro lado direito. Então, ele vai e volta pro lado direito. Aí, vai e volta, vai e volta. É um loop infinito. É praticamente assim que se move um... Um combo, por exemplo. Um inimigo de plataforma. Deixa eu ver o que mais. Aqui, tinha pra mostrar. Não, essa é a maior parte. Agora é a parte de programação, né? Pra finalizar. E depois eu gravo o vídeo do... Do jogo, tá? Se eu ver qual parte eu parei pra vocês. Tá, por exemplo. O Dédulo aqui, ó. É... O Dédulo vai ficar embaixo do ícone o tempo todo. Então, eu vou colocar sempre. Por enquanto é sempre. Eu vou colocar... É... É quando o counter for... Eu vou fazer um counter de Dédulo. Que, tipo... Quando o ícone cair no Dédulo. O Dédulo vai levantar o ícone. Quando o ícone cai aqui, ó. Cadê? O dedo tá voando. Aí, imagina que esse quadrado aqui é o ícone. Eu sei que tá escrito comigo. Mas é o ícone. Confia. Só que aí, ele cai no... Ele cai no Dédulo. Quando ele cai no Dédulo, ele vai subir. E vai voando pra cima. Aí, quando ele cai de novo, ele vai... E sobe. Vai ter um counter que quando o ícone cair no Dédulo. Esse counter vai diminuir. Quando o counter chegar a zero. O Dédulo vai ser destruído. Ele não vai mais existir. O Dédulo não vai morrer, tá, gente? Só vai salvar o ícone. Ele cansou do ícone. Por isso que você tem que melhorar. Por exemplo, quando o Dédulo não é melhorado. Ele pega o ícone, eu acho que uma ou duas vezes. Vou ver ainda quantas vezes eu vou fazer. Quando o Dédulo é melhorado, ele vai pegar... Por exemplo, eu melhorio o ícone. O Dédulo pro nível 1. Nível 2, vai. Nível... É, foda, né? Nível 1. Nível 1. É... Pro nível 2. O Dédulo vai pegar o ícone 3 vezes. Quando ele for de nível 3, o Dédulo vai pegar o ícone. O Dédulo vai pegar o ícone 4 vezes. Entendeu? E jogar com mais força também. Esse aqui é o indicador de direções. Eu já mostrei no último vídeo. Vocês podem ver o último vídeo. Pra saber do que eu tô falando. Tá, aqui o Heelsen. Eu já fiz essa parte. Já fiz essa parte. Tá, já fiz essa parte. Que... É aqui. Se você for ver o último vídeo. É um cubo. Acho que é azul. E eu mudei pra cada catapulta, né? Por causa da catapulta. E ele vai se entrar na catapulta, viu? Deixa eu ver o que mais é. Botão esquerdo... Não, é. Não, esquerda. Limite. Ah, tá. Quando eu... Quando eu apertar com o botão esquerdo... Esquerdo e o limite for 2... Ele vai impulsionar o ícaro com uma força de 50. Ou seja, imagina tipo... Ah, eu lanço uma bola com uma força de 10. É muito fraquinho. Aí lanço ele com mais força. É tipo 50. 50 é mais força. 100. Mais força ainda. A bola vai pra mais longe, certo? Tipo, uma bola com 50 de força vai mais longe do que uma bola com 10 de força, certo? Então... E eu tenho que escolher o ângulo. Porque... É... A força é meio que... É um impulso. É um impulso. Não é tipo um movimento. É um impulso. Então ele vai jogar um impulso onde ele vai precisar de uma força. Que é o com onde ele pode ir. E... De um ângulo que é tipo a 90 graus. Ele vai pra cima. É 80. Ele vai um pouco pra diagonal, entende? Eu tinha colocado 45. Só ficou... Porque ainda tem o lance da seta. Então... Ah, não. Nessa parte não tinha o lance da seta, não. Só que o 80... Eu achei que ficou bom. O limite. Ah, o limite quando for 1. Cadê? O limite quando for 1. Quando... Ah, tá. Tá. É porque... Eu coloquei isso porque quando... Mas ele porque... Aqui eu vou mexer no limite. Pera aí. Já vou mexer no limite. De novo, mas já volto. Esse aqui é o ícone. Quando bater na pena, ele coleta a pena. É... Porque o que acontece? Quando ele pega na pena, ele vai destruir a pena. E... Ele vai recarregar a barra de energia. É praticamente isso. É assim que funciona a moeda. Por exemplo, o... O Mario. O Mario. Ou o Sonic. Eles... Eu vou usar, sei lá... O Sonic como exemplo. Ele... O Sonic tá correndo. Ele pega o anel. Esse anel é destruído. E... Lá no topo esquerdo... É no canto superior esquerdo é... Tem um contador de anéis. E quando o Sonic pega o anel. Ele destrói o anel. Ele toca um som pro anel. E... O anel... É... Aumenta um score de rings. Assim, quando o... A vida do Sonic for maior que zero. No score de rings. Quando o score de rings do Sonic for maior que zero. Ele não morre quando o inimigo colite com ele. Mas quando for igual ou melhor que zero. Não é igual a zero, né? Porque não tem como ser melhor que zero. Ele morre. É praticamente isso aqui. É um coletável, né? Um coletável é assim. Você pega ele. Ele destrói. E ele adiciona uma pontuação mais ou menos. Aqui o anel. Tá vendo? O que eu tive... Aqui, ó. Assim que faz um Goomba. Praticamente. Se você quiser fazer um Goomba é assim. Troca o objeto branco aqui por um Goomba. E essa parte você pode deixar. Você pode deixar ele invisível. Você vê aqui no topo. Cadê? No topo aqui nele, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Os dois estão assim, ó. E vem aqui, ó. Visível é de start. Eu acho que eu já expliquei esse vídeo. Mas ele deixou o objeto invisível. Porque se você deixar marcado. Ele vai deixar visível no jogo. Se você desmarcar. Ele vai deixar invisível no jogo. Se você quiser que o objeto fique invisível. Você vai clicar ali. Aí se você quiser que ele muda de invisível pra visível. Você vai ter que programar. Não tem jeito fácil não. Tá aí. Tipo, vai. Por exemplo. Imagina que algum. Esse pedaço branco. Ele vai. Anda. E ele vai. E, ó. Colide. Bait. End. Colisão. Entre o Active 4. Que é o. O quadradinho branco. E o. E acerta pra esquerda. Quando ele bater. E acerta pra esquerda. Que aqui, ó. É assim que você fala. Cadê aqui, ó. Por exemplo. É esse. Não. Não. É esse, ó. Quando o colision. Anode. Orbejet. Esquerda. É isso. Quando você colisionou com outro objeto. Ah, você troca aqui também. É. Aqui, viu? Eu venho aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que eu não tinha mostrado isso. Cadê? Aqui, ó. Direction. Select. Direction. E eu vou ele pra esquerda. E eu vou pra esquerda. Aí eu faço a mesma coisa. Quando eu for pra direita. Eu faço ele virar pra direita. Deixa eu ver agora. Tem o Always. Ah, tá. Nossa, esse aqui. Esse bicho tá tudo mais que os outros, né? E olha que eu... Eu nem tô fazendo junto com vocês. Já tinha feito pra adiantar e tô explicando agora. Imagina... Imagina quando eu tivesse feito o jogo completo. Aqui é Always. Always é sempre. Eu coloquei pro Ícaro. Não. O Ícaro é... O Ícaro é... Ah, tá. Não. Eu coloquei pra velocidade do Ícaro. Ó. É... Nem espírita. Tá vendo? Aqui eu vou apagar, ó. Eu coloquei aqui, ó. É... MoveMate. SetSpirit. E eu vim aqui, ó. É o Ícaro. Pera aí. Deixa eu ver se é o Ícaro. Porque tem o outro amarelo. Tá. É o Ícaro. Vamos deduzir aqui. É o Ícaro. Values. Aqui, lembra que eu criei uma variável pro Ícaro? É velocidade. Ou seja, a variável de velocidade. O objeto do Ícaro vai ser igual a variável de velocidade. Confuso, né? Eu falei, a velocidade do Ícaro vai ser igual a sua variável de velocidade do seu objeto. Aqui, ó. Tá vendo? O objeto do Ícaro. Olha o canto da filha esquerda. Você vai me fizer aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei isso porque... Não tem... Eu não consegui... Diminuir a velocidade. Aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui, ó. Aqui eu já vou abrir aqui. Fui em obstáculos. É, obstáculos. Aqui, ó. Eu fiz isso pra isso mesmo. Aqui, ó. É, quando o Ícaro estiver sobre... É... Isso over... Overlap é tipo, ele está sob o objeto. Ele não está colidindo com ele. Ele... Ele passa por dentro do objeto. Ou seja, enquanto ele estiver dentro do objeto... O Ícaro vai perder 2 de velocidade. Por exemplo, o Ícaro tem 30 de velocidade. Aí, enquanto, por exemplo... Eu passei pelo objeto e eu passei, sei lá, 1 segundo nele. Então, nesse 1 segundo eu perdi 2. Eu passei 2 segundos nele, eu perco 4. Eu passei 5 segundos nele, eu perco 10. Mais ou menos assim. Eu coloquei uma limitação pra velocidade dele. Isso só vai funcionar. Isso só vai diminuir a velocidade dele. Se a velocidade dele for maior que 20. Se a velocidade dele for menor que 20. Ele não vai mais omitar a velocidade dele. Porque eu não posso deixar com 0. Porque o que acontece? Se ele zerar, ele não sai do caminho. Mas como o objeto tem gravidade, ele vai ficar querendo cair. Só que ele não tem velocidade pra cair. Velocidade. Na verdade, a velocidade dele vai começar a ficar negativa. Vai ficar estranho, então. E aqui, ó. Nossa, o da catapulta. Esse é o último? É, esse foi um pouco mais chato. É, porque o que acontece? Eu tentei fazer com tudo no meu objeto. Só que deu errado, porque ele não se emocionava. Quando ele se emocionava o objeto, ele não animava. Então, eu fiz 3 objetos diferentes. Ou seja, eu clonei, eu não dupliquei. Porque o pixel é isso também diferente, né? Tá, e agora o que? Ah, tá. Deixa eu ver. Limite, 0. Tá. Quando o limite... Calma aí, deixa eu mostrar uma coisa. Tá, tá. Ah, tá. Quando a catapulta for 0. Ou seja, quando for a primeira catapulta. Catapulta nível 0. Nível 1 vai, porque acho que nível 0 é muito triste. E o limite for 0. Lembra, o limite é... Por exemplo, quando o limite for 0, eu vou estar clicando com o botão para o ícone ser lançado pela catapulta. E quando o ícone for lançado pela catapulta, esse limite vai ser 1. Aí, quando o limite for 1, quando eu for clicar de novo na tela, não vai ser pra ele ter a força, o impulso da catapulta. Ou ser lançado pela catapulta, mas sim pra ele ter um impulso no ar por ele mesmo. Então, por isso que você tem que colocar o limite. Na verdade, quando for 2, porque quando ele for igual a 1, ele vai adicionar 1 e vai ficar igual a 2. Aí, sei lá, mas eu podia fazer tipo, ah, de 0 pra 1. Então, eu podia, só que ele, eu fiz, só que se me engano, deu 1 meio, porque ele não tava saindo do lugar. Então, você tem que colocar 1 tempo pra ele, tipo, ah, ele tem que ser, sei lá, o counter tem que ser 3. Ou você faz que nem eu aqui, ó, cadê? Quando o counter for 1, o counter do limite for 1, ele vai adicionar mais 1. Aqui, viu, ele vai adicionar 1 primeiro, ele vai adicionar mais 1 e vai ficar 2. Ou seja, vai dar o tempo. O tempo é bem milésimo, mas não o suficiente. Aqui, ó, quando a catapulta for nível 2, ele vai, aqui, ó, viu? Eu esqueci de explicar, é, quando a catapulta é nível 0, a catapulta, quando a catapulta for nível 1, nossa, ele é nível 0. Quando a catapulta for nível 1, é, a catapulta nível 1 vai aparecer aí, o resto vai ficar invisível. Quando a catapulta nível 2 for, quando for a catapulta nível 2, ela vai ficar visível e o resto vai ficar invisível. E a 3, é, ela vai ficar visível e o resto vai ficar invisível. Nesse caso, a gente tem que usar uma variável global. Aqui, ó, ele vai ver aqui, ó, counter for 1, esquerda, tá vendo? Cadê não? Calma aí, aqui, ó, viu, variáveis, aqui são variáveis globais. A variável global, ela funciona em qualquer frame. Ela vai ficar salva até, sei lá, você, ou no final do jogo, e o jogo não tiver save, load, ou se tiver save, load, ele vai continuar salvando e carregando, é. Só que isso vai funcionar por qualquer frame. Por exemplo, eu tô no frame da loja, enquanto eu tô na loja, aqui vai continuar 1, se isso que for 1, por exemplo. Ele vai continuar 1 em qualquer frame. Porque, por exemplo, se eu fosse falar de outro, de outro, tipo, ah, o valor, o counter que tá aqui, vai influenciar aqui. Não, ele não vai. Porque ele não pertence aqui. A não ser que você faça um objeto global, aí sim. Isso aqui é assunto pra outro vídeo. Não é pra isso, eu não sei se vou fazer objeto global, acho que não. Ah, vou, vou, é, nas moedas, é, eu vou ter que fazer. Eu vou explicar pra vocês depois. Tá, e, mas é, eu fiz os objetos globais, ou seja, as variáveis globais, ou seja, essa variável catapulta 0, catapulta 1, catapulta 2, é essa variável catapulta aqui, ó, global, viu? E aqui, ó, quando a catapulta for 0, ou seja, nível 1, esse active, ele vai tá com velocidade 100, ou seja, ele vai tá bem rápido. Eu não lembro se é o limite, eu não lembro. Deixa eu ver aqui, abre o dia. Ah, 250, é, mas sim, já tá bem rápido, eu não sei se vou aumentar, acho que vou aumentarzinho. Quando a catapulta for 1, a velocidade do objeto vai ser 50, enquanto a catapulta for nível 3, ela vai ser 20. Nossa, eu demorei tanto fã, 28, eu tô vendo a minha tela, né? Aqui, tá, quando o limite for 0, ah, tá, a animação, ela não vai rodar, ela vai ficar parada. Stop animation. A gente vê aqui, ó, animation stop. E quando ela for igual a 1, o maior, porque se não me lembra, fica 2, né? Aí ficou 2 pro, nossa, é, fica 2 porque, eu até achei que tinha bugato, só que aí eu fui ver, e ficou 2, porque eu lembro que eu falei que tem que dar um tempo pra ele rodar, então, por isso que ele fica 2, ou seja, quando ele for maior que 1, pode ser quando ele for igual a 2 também, mas eu prefiro já colocar quando ele for maior que 1. Ele vai, deixa eu ver, ele vai fazer o quê? Ele vai tocar a animação, então ele vem aqui em animation, start. E ele vai tocar a animação desses 3, só que o que acontece, um deles vai estar invisível, e outro deles vai estar invisível, entendeu? Aí tá, nossa, a gente tá acabando agora. Tá, eu vou explicar aí um deles, aqui essa parte do evento, e eu vou falar a ação de cada um deles. Ah não, tá, não, calma aí, tá tudo uma coisa errada. Ah tá, tá, viu? Viu? Quando eu clicar com o botão esquerdo, o limite for zero, que ele já falou limite várias vezes, e quando o caderno e o branco tiver no verde, e a catapulta for zero, ou seja, nível 1, ele vai criar um objeto, todos eles vão criar um objeto, não importa como, todos eles vão criar um objeto. E, eu vou, eu vou lançar o ícaro, aqui ó, tá vendo? Lançar o ícaro, com o movimento, é pelo movimento x8, e eu coloquei qualidade. Qual a velocidade 110? A diferença desse pra esse, é a cor, que é aqui, é verde aqui, é amarelo. E, a velocidade, tá vendo? Ele vai acertar a velocidade, pausa e tenta, eu coloquei speed, né? É porque eu vou tirar isso, mas ó, tá vendo que eu coloquei vel? Porque o vel, ele pode ser subtraído. O speed, ele não pode ser subtraído, eu venho aqui em movimento, 7 speed, eu não posso subtrair, aqui, eu só posso, é, colocar. Por exemplo, eu não posso colocar porque ele ganha velocidade com o tempo, porque aqui eu não tenho 7 acceleration. Não no que eu tô usando, então não faz sentido. Então, eu coloquei com o vel, aí, o que acontece, o vel, ele pode diminuir com o tempo, tanto que é com o vento lá que eu fiz, que eu vou mostrar até a parte do, do jogo. Aqui tudo, vamos lá no vel, vel, eu vou tirar essa parte de speed. Aí, por exemplo, aqui, ó, aqui tá nível 1, tá vendo? Ó, no nível 1 aqui, ó, no nível 0, quando eu clico no verde, ele vai pra 110. Quando eu tô no nível 1, não, quando eu tô, é, no nível 2, aqui é nível 1, nível 1 aqui, ó, tá. 110, e quando tá no nível 2, ele, ó lá, é a velocidade aqui, ó, tá vendo? É, 165, o amarelo aqui, ó, 125, aqui tava 180, quer dizer, 80. E o vermelho tá 50, e ele ficou 80. E aqui, ó, o verde ficou 245, o amarelo ficou 190, e o vermelho ficou 100. O que mais muda? Ah, é o counter, o counter de todos ficou 1. Porque, lembra, quando eu clico no botão esquerdo, quando o counter for 0, ele vai ter que ser igual a 1. E esse 1, 2, 3, eu coloquei, porque o que acontece? Quando eu clicar no botão 1, o counter da catapulta vai ficar 1, que é o limite aqui, ó, tá vendo? É o variável global. Quando ele for, quando eu clicar no número 2, vai ficar 1. E quando eu clicar no número 3, vai ficar 2. Eu coloquei isso porque eu vou demonstrar a parte jogável. E isso é mais ou menos pra fazer a parte da compra. Sim. Só que a parte da compra não é no botão, ele... Eu vou clicar no botão, quando eu tiver uma certa quantidade de moedas, ele vai salvar esse valor. E quando eu voltar a tela, ou sair do jogo e voltar, ele vai carregar esse valor. A gente vai fazer depois. E foi isso que eu fiz enquanto eu estive em off. E, é, agora eu acho que eu vou continuar em off. Me digam se vocês gostaram do vídeo assim, porque eu acho que é bem mais produtivo, né? Porque, às vezes, eu me embaralho aqui e não sei o que fazer e dizer. E aqui eu já fiz tudo e eu já sei como eu fiz e o que eu fiz. E, é, é isso. Eu daqui a pouco vou estar postando a parte jogável e espero que eu tenha se divertido. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar e tal. Eu fiz isso em Cengapá porque também é... Eu acho que é mais rápido, porque como eu tô em 8 dias, eu já tenho que acabar. E, é, é só isso. Espero que tenham gostado. Se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, eu fico agradecido. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu posso tentar tirar. E, deixa um gostei se gostaram. Escreva aqui nos comentários se vocês querem saber e tal. E, nos vemos na próxima. Aie, falou, tchau.